Você quer participar do maior grupo de descontos em tecnologia do Brasil? Venha para Desconto Gamer, a melhor equipe de especialistas que vai te ajudar a adquirir o que você mais precisa. Então, tá esperando o quê? O link para fazer parte deste grupo está na descrição e no comentário fixado logo abaixo. Fala aí pessoal, tudo bem? Aqui quem está falando é o Plankton. Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E o vídeo de hoje a gente vai trazer um jogo aqui que eu estava esperando muito, que é o Tekken 8, que é um dos jogos de luta que eu mais gosto, que eu mais tenho afinidade, que são esses jogos 3D, com a gameplay em 3D. Assim como o Tekken 8, Soul Calibur, Dead or Alive, Virtua Fighter, esses jogos que tem a jogabilidade 3D ali, que você pode andar pelo cenário, para cima, para baixo, aquela coisa toda assim, não somente 2D. Então, Tekken 8 a gente vai trazer aqui, pela primeira vez aqui no nosso canal, a gente já trouxe a demo dele, já fizemos o beta teste dele, a gente jogou um pouquinho, mostrou um pouquinho para vocês, mas agora agradecer a Bandai Namco por ter nos enviado a chave do jogo completo aqui para a gente, para que a gente pudesse testar aqui junto com vocês. E também, se você quiser adquirir esse jogo aqui, a versão de PC, ele está lá no site da Nuvem, enfim, o link está aqui embaixo, então é só ir lá nos nossos parceiros da Nuvem lá, que o jogo está lá, você pode parcelar ele tranquilamente. Se você quiser a versão de Playstation, de Xbox, você pode adquirir os de Gift Cards lá, e adquirir a sua versão desejada. Lembrando que esse jogo está disponível para Playstation 5, Xbox Series e PC. Galera, Tekken 8, estava ansioso para jogar esse jogo aqui, vamos hoje testar o modo história do jogo, início do modo história, assim para a gente identificar, saber um pouquinho do que se trata esse modo história, e jogar um pouquinho aqui com vocês, é claro. E se é a sua primeira vez aqui no canal, já vou pedir para você fazer aquele combo que eu peço para todo mundo que assiste aqui no nosso vídeo, que todo mundo está fazendo, só falta você fazer esse combo para que você seja um membro ativo do nosso canal aqui. Você vai se inscrever no canal, clicar no gostei, clicar no sininho para ativar as notificações para não perder nenhum vídeo aqui no nosso canal, e também vai compartilhar esse vídeo nas suas redes sociais e nos seus grupos do WhatsApp e do Telegram. Fazendo isso, você vai ajudar bastante o nosso canal para que ele cresça cada vez mais, a gente forma essa comunidade forte de gamers aqui, que gostam realmente de jogar videogame e saber das novidades dos jogos, valeu? Então pessoal, sem muita conversa, sem muito mimimi, solta a vinheta aí e bora para a gameplay. Toma de volta pessoal, Tekken 8 aí para a gente, olha. A gente jogar aí tranquilo, de boa, sem problema nenhum. Eu estou jogando aqui a versão do Playstation 5, tá? Cara, esse jogo ele está, já estava impressionante na beta lá, a gente jogou beta aberto, jogou a versão demo dele. E esse é um jogo de luta que eu tenho mais, que eu tenho um pouquinho mais de habilidade, né? Modo história, meu amigo. Modo história aqui, ó. Episódio de personagem e modo história. Vou despertar das trevas. Vamos iniciar aqui o comecinho do modo história para eu não dar spoiler para vocês. Vamos jogar um pouquinho do modo história aqui para ver como está esse modo história, tá? Se você gostaria, saiba da saga Misteriosa e Tekken 8 com vídeos resumidos. Gostaria de ir e a galeria de artes antes do modo história. Isso aqui é para quem não jogou o Tekken 7. No caso também não joguei o Tekken 7. Joguei bem pouquinho. Mas aí eu não vou não. Vamos só para o modo história do Tekken 8. Dificuldade médio. Capítulo 1. Estrelas malignas colidem. O Tekken sempre foi um destaque na questão gráfica, sim. Na jogabilidade rápida dele. Exército rebelde de Agdrasio. Esse aqui é o Lars, né? Olha o Jim, boladão. Porra, o Kazoo. O Kazoo é foda. Ele é um vilão muito foda, mané. Olha o Jim. Eu queria saber jogar com o Kazoo e a mané. Porque ele é um personagem difícil de se jogar. Mas eu não sei jogar com ele direito. Porra, já chegou a destruir o helicóptero com a moto, meu amigo. Ah, quem vai sair do fogo? Como sempre, né? Não. Luta de pai e filho? Luta de pai e filho? Luta de pai e filho? Eita, como eu sou. Eu sou o Jim. Luta de pai e filho? Eita, Jim. Eita, Jim. Bom, já meti a porrada de cara, né? Eita, o míssil. Eita. Bora, o hall de dor, né? Eita, o hall de dor, né? Eita, o hall de dor, né? Pode. Toma. Cara, tá muito foda Mais um kicktime event Cara, agora é o Jim Demônio, fodeu Olha o Kazuya Vai virar o Devil e o Kazuya Agora é a versão Demônio Olha o Tomese Olha o Tomese Caraca, que casuia. Toma, completasso. 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 o que é isso não tentar novamente o que é o que é o que é o que é o que é? o que é 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 o Aí já não sou eu não, tá, gente? Caralho, casuinha, boladão E aí É isso? É, Jim, não deu, não deu pra eliminar o casuinha Pronto, pessoal, aquela parte lá, a parte inicial lá que tem na demo, né? Admiral, alguns blocos de cidade foram perdidos O Top Brass nos deu ordens de ataque O Raven É inútil, ignorar isso O Raven Dê a prioridade ao sauvagem dos sobreviventes O que é esse aí? O Claudio, né? Opa, opa, opa 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 Ó Ó Opa Ó Eu não sei. Eu não sei. Eu não sei. Eu... Eu não fai muito... Eu não vou fazer o que você tem. Eu não vou fazer o que você tem. o cara muito negócio uma história é bom que ele veio engendado né não dá para você entender bastante Aldin e a Jun produzido por Bandai Namco caraca não é um filme realmente um filme Katsuhiro Harada E aí E aí E aí E aí E aí E aí Olha o filme, realmente, parece até um filme ou série da Netflix. Heihashi desaparecido. Se inscreva no canal. Capítulo 2, Poder Rebelde. E agora contra o Lars? Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. E aí, está cansado. E aí, está cansado. E aí, está fraco, está fraco. E aí, está voltando. Três dias depois. E aí, está fraco, está fraco. E aí, está fraco, está fraco. E aí, está fraco, está fraco. E aí, está fraco. E aí, está fraco, está fraco. E aí, está fraco. E aí, está fraco, está fraco, está fraco, está fraco. E aí, está fraco, está fraco. E aí, está fraco. E aí, está fraco. E aí, está fraco. E aí, está fraco. Eu quero que você mantenha a sua promessa agora que me deram! Sim, eu não vou deixar ele ir desesperado. Eu vou dar o Kizuya um bom abraço no rosto! O torneio será certamente um bom para assistir! Neste, o vencedor do Sul-Americano do Sul-Americano é um M.A. star que entrou no palco! Azucena M. Ortiz, do Peru! O último, o vencedor do Sul-Americano do Sul-Americano do Sul-Americano! O herói que salvou a New York, vai para o desafio novamente! Leroy Smith, do América! É uma equipe impressionante de linhas de linhas de linhas de linhas. Nós estaríamos esperando a ver eles em ação! Estes qualificadores de bloco emocionantes vão definitivamente nos manter todos assistindo! JINLUI YO, TATAKAI NI KYOHON SHIRO! SEKAI O, CONTON DE MITASAS NA IE! O Jin tá cansado, né, mano? Dominos por nós! O primeiro ano, JIN barro! Eu sou a Meina que acai mais lá. Laite está na Mishima Bang por cima e na universidade. Tanto faz o romance pra mim! JINn barro interpretação queijo, É a para vir o novapai. Não é efectivo, os assim ourenos? JINn Taca TALIA세요 vamos hair backo! o terceiro refere o jogo, o임 no頭 da passe! Nós podemos conquistar! Então, eu vou pedir uma vez. Sim. Agora, não podemos ver o seu nome. E como é que ele está? Eu acho que ele está chegando. Não há um poder de ser o Devil. A reina A CIDADE NO BRASIL Jhin vs Reyna. 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 Jhin vs Reyna.